Oi, tudo bom aí? Tudo bom aqui? Bom, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a mala maternidade do Henrique. Eu confesso que foi um pouco difícil, assim, pra eu fazer a mala dele. A minha foi super simples. Eu não sei qual vídeo vai primeiro, mas se eu já tiver liberado o da minha mala maternidade, vai estar no link, no card por aqui. Então a minha mala foi super, hiper, mega fácil de fazer. Agora, a mala dele foi mais difícil, assim. Eu fiz assim, se você tiver alguma dica de alguma coisa que eu possa estar colocando, você deixa aqui nos comentários pra me ajudar, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa daqui, que é... Essa malinha aqui, ó. Quem me segue no Instagram já viu que eu postei foto, lá no Instagram, dessa mala. Ela é bem bonitinha, assim. Tem essas pérolas. Essa daqui é a menorzinha, né? E tem essa daqui, que é a maior. E também tem essa daqui, que é da Natura Mamãe Bebê, que eu ganhei da minha mãe. Que é super... vai ser super útil. Quem me segue no Instagram, eu sempre deixo no final do vídeo, gente. Vale a pena me seguir lá, porque sempre posto coisas lá no Instagram. E quando o Henrique nascer, é por lá que vocês vão ficar sabendo. Então, eu vou começar com essa daqui. Não, vou começar com essa daqui. Vou começar com essa daqui da Natura Mamãe Bebê. Aqui dentro tem... Ah, e com certeza já vou ter liberado o vídeo sobre esse recebido aqui, que eu recebi da Franciele. Da Fran. É da marca Amorian. Eu vou deixar o link do Facebook aqui embaixo. Todos os contatos, se vocês quiserem entrar lá, conhecer. É super legal. Então... Vai ser super útil pra minha malinha e super ajudou. Então, essa bolsinha aqui. Nessa bolsinha, ela é super fofa. Eu coloquei... É... Um sabonete líquido, né? De dar cabeça aos pés. Esse que é sem cheiro. Que é sem cheirinho e... Vejo várias mamães comprando pra levar pra maternidade. O pentinho... O pentinho... De cabelo. O cortador de unha. E a chupeta. Eu sei que tem... Né? Isso aqui pode causar polêmica. Mas eu optei, gente, por usar a chupeta no meu filho. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Mas eu decidi que vou usar. Se ele vai pegar, eu não sei. Mas... Eu vou usar, tá? Então... A chupetinha assim. Pequenininha. E um prendedorzinho de chupeta. Ele é bem fofinho. Então aqui... Eu tô levando isso. Aí também tem isso aqui. Que eu achei mega legal. Mega, mega legal. Que também veio no kit de recebidos. Que é uma bolsinha assim, ó. Aí você abre... E tcharam! Desse lado você coloca o lencinho umedecido. Aqui a fraldinha. E aqui no meio a pomadinha. Eu não coloquei aqui a pomadinha ainda. Porque eu ainda não comprei. Mas... Eu já decidi gravar o vídeo mesmo assim. Porque vai que acontece algum imprevisto, né? Então... Isso é o de menos. Então... É super legal isso aqui, ó. Tem um zíper aqui. Pra você guardar. A pomadinha aqui no meio. Então... Na hora que for trocar o Henrique. É só pegar isso aqui. E... Pegar isso aqui. E trocar. E aqui... Tá saída a maternidade dele. Eu ainda não sei se essa vai ser a saída a maternidade. Eu queria um macacãozinho vermelho. Mas eu ainda não comprei. Não sei se eu vou comprar, na verdade. Depende. Se eu comprar, eu só acrescento aqui. E mudo a etiquetinha. Porque eu coloquei aqui uma etiquetinha. Escrito que sai da maternidade. Se caso alguém pegar, né? E... For pegar pra mim, já vai saber. Então, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui... O Henrique ganhou de uma titia leitora. Que ele é... Que ele é... Vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Dentro desse saquinho. Tem esse macacãozinho aqui. Coisa mais linda. Ele é de plush, eu acho, né? Uma fraldinha. Uma fraldinha. Uma fraldinha de boca. Vou mostrar rapidinho pra não ficar longo, tá, gente? O mijãozinho. O bórezinho, é... Assim, de regatinha. Luvinhas. E meinhas. Eu também nico. E... A manta. Coisa mais linda. Olha. Então... Essa... Provavelmente será a saída maternidade do Henrique. Então, é isso. Que ficou na malinha da Natura Mamãe Bebê. Aí, nessa mala aqui... Ficou. É... Eu não sei se eu tô levando pouca coisa, sabe? Mas... Eu vou deixar... É... Essa malinha aqui vai ficar em casa, né? Então, eu vou deixar, tipo, umas duas trocas de roupa no jeito. Que se caso eu precisar... Alguém vem aqui e pega. E leva. Pra maternidade pra mim. Tá bom? Então, aqui... Então, aqui... Continuando com... O... Com essa linha que eu ganhei. Que foi... Nossa, foi isso aqui que foi super útil pra eu arrumar a minha mala maternidade. Do Henrique, né? Aqui, eu separei a primeira troca. Eu coloquei um bilhetinho. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Bom, tem essa manta aqui. Que ela é linda. Ela é branca. Essa manta. Aí, tá tudo assim, sabe? Bem... Mas eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui que é a de boca. Paninho de boca. Uma fraldinha. Luvinha. E sapatinho. Toquinha. Um bórezinho. Que esse daqui, ele já veio nesse conjunto. O mijãozinho. E... Esse casequinho aqui. Então, essa é a primeira troca que eu escolhi pra Henrique usar. A segunda e a terceira troca. Eu coloquei aqui. Coloquei junto. Mas eu coloquei... Bilhetinho, sabe? Aqui, segunda troca. Eu coloquei assim, entre macacãozinho. E aqui, terceira troca. Às vezes pode ser eu mesma que vou trocar, né? Mas... Se for alguém, vai tá fácil. Então, a segunda troca. Assim, tá? Assim. Eu deixei tudo juntinho pra ficar fácil. Tem uma toalhinha de boca. Uma fraldinha. É basicamente tudo a mesma coisa. Eu só vou mostrar pra vocês verem qual que eu estou levando. Assim, sei lá. Eu gosto de ver, não sei. A toquinha. E esse aqui é todo branquinho. E esse aqui é todo branquinho. Que é o bórezinho. Branquinho. O mijãozinho. E o casaquinho. E o casaquinho. Ó, que lindo. Então, esse aqui eu escolhi todo branquinho pra ele usar na segunda troca. E a terceira troca. É esse aqui. Também ganhei de uma leitora. O Henrique ganhou, né? De uma titia. Então, também tem uma fraldinha de boca. Um mijãozinho. Meinha. Esse aqui não tem luvinha. Outro bórezinho. Veio bastante. Eu tenho bastante desses bórezinhos assim. Regatinhas. E eles são pequenininhos. Então, por isso que eu estou levando todos assim. E o macaquinho. Então, essa aqui vai ser a terceira troca. O que eu vou levar de troca. Vai ser... Vão ser essas. E também, aqui, nesse outro pacotinho, eu coloquei a toalha de banho dele. Que é essa aqui. Que ela é toalha fralda, sabe? Assim. Não vou abrir tudo porque ela está tão dobradinha. Então, essa toalha. E estou levando essa manta aqui, que é da mesma estampa da toalha, para eu... para forrar, assim, o bercinho dele, né? Então, gente... É isso que eu vou levar para o Henrique. Não sei se é pouco... Mas, se precisar... Se sujar a toalha e precisar, é só vir aqui pegar. É super pertinho da minha casa, do hospital. E... Ah! Esqueci de falar. Além das fraldas que eu coloquei aqui, né? Que é para troca lá na hora que eu vou usar. Eu coloquei... Aqui também, fralda aqui. Tem bastante fralda aqui, ó. Eu acho que vai ser o suficiente. Então, essa, gente, foi a minha mala maternidade do Henrique. Confesso que eu achei que fosse mais fácil, assim, para eu escolher, sabe? Mas foi difícil. Talvez eu mude as ordens das trocas. Eu ainda não sei. Pode ser que eu mude. Mas é isso que eu vou levar. Né? Só talvez eu mude a ordem das trocas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou amando poder compartilhar tudo isso com vocês. Toda essa experiência. Toda essa novidade para mim. Porque tudo isso para mim é novidade, né? Então, estou super, super feliz mesmo. Então, um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho